Quanto é 17% de 0,80? Para achar 17% de 0,80, nós vamos pegar aqui o 0,80. Vamos multiplicar por 17 e dividir por 100. Quanto será que vai dar isso? 0,80 vezes 17 é de 13,6. Aí você divide isso por 100, vai dar 0, aí a vírgula vai deslocar duas casas para a esquerda. Aí vai dar 0,13,6. Ou seja, ficou aqui a letra B. Peço a você que compartilhe, comente, curta, faça o famoso CCC. Peço também a você que observe na descrição do vídeo. Nós temos lá o nosso super curso de matemática básica, para quem quer aprender matemática básica. Quero dar o recado aí da parte do Senhor, da Bíblia. Jesus vai estar voltando em breve e vai restituir, na verdade, ele vai abençoar cada pessoa segundo as suas obras.